A fada só tá me dando mole porque eu tô de grotada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, eu senti desce na vara e não para Com a xarequinha, desliza de mim Sabe que quando olha assim, putaria eu esquivo de Tá doidona de bagmania, tá doidona Sua safada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, eu senti desce na vara e não para Com a xarequinha, desliza de mim Sabe que quando olha assim, putaria eu esquivo de Tá doidona de bagmania, só, só, sua safada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, eu senti desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Com a xarequinha, desce na vara e não para Desce na vara e não para com a xarequinha Deslizando em mim, sabe que quando olha assim Putaria, eu esquibaldi, tá doidona de Black Bunny Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de gravada Tudo de onda, ela joga na minha cara Eu tô lembrando de você em cima de mim Surtada Eu tô lembrando de você em cima de mim Putaria, eu tô lembrando de você em cima de mim Putaria, eu tô lembrando de você em cima de mim